Hello pessoinhas da minha vida toda, tudo bom com vocês? Bom, espero realmente que sim, pois eu estou super bem. Então meus amores, no vídeo de hoje, como vocês viram, eu vou estar personalizando meu celular sem falar. Mas como assim, Lu? Sem falar qual palavra? Não gente, eu vou personalizar meu celular sem falar nenhuma palavrinha, entendeu? Gente, muito obrigada de coração pelos 7.860 inscritos no canal, tá bom? Vocês são demais e também pelas 870 visualizações no vídeo anterior. Bom gente, eu coloquei aqui personalizando meu celular sem falar e ele é nunca visto, tá bom? Então se você for fazer, deixe os créditos pra mim e também fale pros seus inscritos deixarem os créditos pra mim porque eu criei um conteúdo, tá bom? Muito legal. E a maioria não deixou os créditos pra mim e também a maioria nem deu crédito pra ninguém, então deixe os créditos. E muito obrigada pelos 3.476 seguidores aqui no Instagram do canal. Venham curtir essas 3 últimas fotinhas que eu postei ontem. E muito obrigada aqui, gente, eu tive que criar outro destaque de fãs porque vocês são perfeitos. Então gente, vai começar em 3, em 2, em 1 e valendo! Tchau! 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 Tchau!